Espetacular o gol do Neymar, fez fila, se livrou de três jogadores, a tabelinha com bordes, encarou a marcação, se livrou do Angelim e na saída do Felipe jogou pra rede. Fantástico o Neymar, três para o Santos, zero para o Flamengo. No momento que a bola entrou, o Lofredo se levantou e aplaudiu. Golaço do Neymar, Lofredo. O Elano aplaudiu também, eu também tive que aplaudir, porque é sensacional. Um gol espetacular, um gol que vale qualquer ingresso, qualquer preço de ingresso, que vale pagar o Premier, que vale pagar mais três pacotes pra assistir o Santos. Sensacional o gol do Neymar, o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, talvez o gol mais bonito do ano. Fantástico, espetacular. Esse gol vai rodar o mundo. Esse gol vai rodar o mundo. É difícil até de achar, né, adjetivo pra esse gol do Neymar. De novo pra você, a tabelinha fantástica. Essa dupla promete, hein, Borges e Neymar. Olha o que ele fez, o Angelim. Perdidão. Que colasso do Neymar. Três a zero, Santos. Se o Vanderlei Luxemburgo tivesse em campo, o presidente Patrícia Morim tivesse... Ele ia driblar todo mundo pra entrar com essa bola. E aí, o que ele fez, ae. Ele ia pro... E aí, o que ele fez?